Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O que é minha? Minha é minha? Ok Uau! Me, que é Jody Neto Graças a Deus Hoje é a primeira vez que me arrega fogo Após um passo por momentos difíceis da vida É normal Foi uma doença corrupta E tive um tempo paralisado E parado Então eu não queria mexer Mas agradeço a todos Alguém de Jard Fogo Que reza para mim Que pediu para mim Que reza assim de vela Faz muita coisa para Deus Para Jody Neto Saúde Minha tem pressa para pagar Um desejo Tudo de boa na vida E que luz acende em nós De dia que quer Muito obrigado Muito obrigado Marlene Uau! Gordinho Beniti Quer que tada tada Uau! Quer que tada tada Com a grande Obrigada Carada Quer que tada tada Uma grande Marlene Com a grande Se ela tada tada Com a grande Com a grande Com a grande É o que você quer dizer, é o que você quer dizer, é o que você quer dizer. Além do que você quer dizer, é o que você quer dizer. Essa é a minha última música desta noite, Sobrancos Amós. Obrigado, Bife. Hoje, hoje, gosto por falar. É o meu sentimento que está fugiado lá. Não tem que ir para piar, não tem que ir para piar. Não tem que ir para piar. O mundo está marcado. É o que eu não sei, nunca me sou. Neste coração. Não tem que ir para piar. Não tem que ir para piar. É o que eu quiséssemos falar. É o coraçãozinho que está grosendo. Não tem que ir embora. É o que eu vou fazer. É o que eu quero dizer, é o que eu vou fazer. Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Um namorco do outro Cate ninguém Lua, 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 Lua! Yeah, 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 wow! Lua! Mocha canto de puta loranza Te enche de una conversu da mimedo Tanta mimedo Yeah, 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 wow! Mocha canto de puta loranza Te enche de una conversu da mimedo Tanta mimedo Yeah, 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 wow! Que lhe agaparela Que pote ganai a bela Que pote ganai a bela Que pote, que pote Se o meu menino me manda, tá choram-me E a minha tua manada, que vá, que vá Vou chegar na minha velha, que vá, que vá Se o meu menino me manda, tá choram-me E a minha tua manada, que vá E a minha tua manada, que vá, que vá O que é isso? 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 O que é? O que é isso?